E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Da Levins que respira, e se ela respira, ela não é a mira! Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no Best Rosa, cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer E quando o Zé Fovinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se fuder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até veio no fatality Eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da zona norte Até porque o nocaute se já tomou E soco depois do nocaute o juiz disse que não pode Aí, aí Sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé cada um com teu evangelho Demorou mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente é um gênio forte Tipo uma rima fraca Ei Só que meu mano aqui é dois Eu dancei pro play e spankei um playboy Não meu mano sabe que eu sou Chuta o balde Esquece o play O cut é underground Demorou parceiro Só que você tá com um rei na barriga Cê spankou um boy sim Mas foi nas antigas Agora é bom Cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho A favela é o legado Tudo bem meu mano eu entendi o improvisado A favela não é o legado Esse é seu fim Claro que vai ter vários mano igual você que se inspira em mim A favela não é você e vários cara Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez Se fudeu, se fudeu, vai pra vala, vai pra vala Igual a bola, igual a bola É só de um lala, só de um lala Meu mano sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de babui mas já vi que tu neve cai Você quer falar do canto de meu mano Só que você sabe que você é muito safado no improvisado Você quer falar do cara não, você é legal do cara Você sabe logo que você vai se amassar então espera Meu mano sabe agora que cê vai ficar pegado Só vai eu do gante porque eu sei do pix pro jurado Aí mano, você é muito perdoado, mano Você vai pro pé o rimano Eu não tô entendendo só que ele tá pintando agora que ele tá falando Aí mano, eu vou falar um bagulho pra você ser um fusão Pode decidir por e fazer um testinho Não vai fazer você ser uma campeão Você falou um rapaz de bagulho Só que eu entendi só quem afisa Esse cara aqui é que é tudo Ficou falando merda do Krauk Sem maldade agora é o dia da rima Quando eu falo a coroche Aí ele só muda a minha rima É isso que cê tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe meu mano tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho Mas fica tranquilo, vai voltar pra casa mais cedo É lógico que eu tô falando merda Para pé na minha frente, pelo amor Sem maldade mano, você é muito para pé Só que minha rima dou A porta tá ali, realmente seu fusão Pode apresentar a outra porta A porta que tem pra sete palmas do chão Essa é essa palha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço, eu já passei fome Falou de inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano Cê sabe que eu sou cruel Eu nasci no inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o céu Não era legal, o problema é a família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno Mas hoje trompou uma pega bem na sua frente Esse moleque é que eu bosta do caralho Pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família, ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai ver no remate se sua Você não tá ligando mesmo não As duas só importam se a dor for sua Talvez a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corro pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimacida A família ele era desertado É isso Vamos uma palma sobre minha palma Sem papo de cabeça lá no chão Te falo mano que agora cê morre de susto Eu quero que cê levante a cabeça meu mano Melhore teu busto Pois você vai ter que entender Que a vitória é o jeito que eu busco Infelizmente o teu final é prematuro Garanto que também é brusco Por isso que felizmente cê morre de bruxo Nem tudo o caixão Eu te quero o amigo Salvo do chão Você vai entender meu parceiro Tua vida na palma da mão do menino Se dá na tua frente e mano Por isso que agora mano eu tô decidando Cê não tá entendendo meu mano Eles são o tipo Pessoas rábeis Eu sou insano Você insano Meu cotidiano Sabe que você tá acelerando Fazer pena que a parte de lá inicia Agora você não tá mandando Você tá desperdiçando Tô no caminho Não tá sozinho Não tem punho de vento No moento Eu sou um brinho Tipo mano Morrendo e moinho Fala Mas eu volto na Dickson pra controlar Sobre o seu assunto Sabe que eu sei que venho pra atacar Cê não sou luta Vale do fim Eu sou a pedra de tropeço No seu endereço Foda-se o vale do fim Hoje eu sou o paraíso do começo Você não te dá um pinote Você acerta um redshot Você é moinho de vento Infelizmente hoje eu não vi Don Quixote Pra você hoje eu dou um caixote Pra ver se cê sobe teu nível MCs que se acham duro Como um ferro na frente Derrete com o níquel Falou que eu dou um caixote Eu juro te consagro Hoje minha sancho pança Cê perdeu pro sancho magro Aí cê tá entendendo Eu falo no momento Tiro o gol É caixote Onde eu meto o gol dentro Pode crer Você é um magro meu mano Mas agora eu te falo a disciplina Infelizmente não vai me ganhar Faltou ser caramelo E um pouco mais de rima Por isso que ele se apanha Não entende por isso que é treta É tipo tropa de elite Cada cachorro que lamba Tô ligado e te atropelo Eu passei agora Eu te congelo Não sou o magro cachorro caramelo Hoje você perdeu A tubara o martelo É outro animal Sabe que eu sou verdadeiro Pra chegar em um Audi Eu não sinto terceiro Pode crer Não é cita terceira É citar referência Por isso agora arrogante É Você é o tubara o martelo É um prego Barbotanas na minha estante Saiu lembrar desse dia Você não entende Por isso que você é cuzão Eu sou caçador de mod E rique e te atropelo com meu arpão Quando eu voltar na sua estante Eu vou contra-atacar A frustração dos emis que eu já matei Também estão lá Então você vai com o mesmo lugar Todos os seus versos são óbvios Guarda a sua estante Dentro dos seus dados móveis Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então Você não entendeu parceiro Por isso que você me erra Não adianta mandar um salve Você ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra Mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão Que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas tu acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós ainda tá vendo Só contra nós mesmo Realmente nosso arrogante Também não quero ser Mas se eu quisesse Pedi uma dica pra você Mas também Não sei o que eu vou falar Agora o teu espelho Tá querendo É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer Isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da tuidade Não sei o que ensina Você é arrogante Não sei o que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Não imagina se freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Vem dar uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome na lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abraçaça Eu te indico como sair A porta ser gentil da casa Ser gentil da casa As coisas que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Poxa e tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano no fim Você que mostrou Tua própria pervotei Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Baixa a nave Enquanto eu faço Tento esse clima Já que esse era o papo Do hunt Não é vacilão Pega a chave Guri Porque eu tô abrindo Teu caixão Palmas família Não é vacilão